A história foi começada assim por um truco. Foi começado por um truco... E aí, o que aconteceu? E esse truco foi valido o toba. Nossa! Aí nesse truco foi valido o toba, assim né, eu tive que dar o toba pra ele porque eu perdi. Aí eu perdi o toba. Mas como foi a jogada? Aí a jogada foi assim, eu tava com as e ele tava com reis. Aí eu peguei e truquei. Loucura, né? E ele tava com um zap na mão também. E aí? Peguei e truquei, eu não sabia jogar, né? Peguei e truquei. Aí eu falei pra ele assim... Tuco! Aí ele jogou! Seis! Falei... Nove de tosse! Falou, perdeu. Estou em cima. Eu falei assim... Perdi então... Se já tá em cima da mesa, né? Eu não posso fazer nada, né? Eu não posso fazer nada, né? Falou! Mão na parede! Colou a mão na parede! Cabeça, tudo... Aí ele balangou aquela sicuri, né? Qual que é o nome dele? Rabo! Balangou aquela sicuri assim... Aquela cabeçona cor de abroba... Pfff! Eu falei assim, ó... Qualquer coisa... Se acontecer alguma coisa comigo, Cê chama a ambulância? Chama a ambulância? Eu dou com você! Mas cê vai chamar a ambulância? Ele falou assim... Não, vou chamar a ambulância pra você! Pode ficar cegado! Sai sangue, vai sair mesmo! Pau meu é grande! Aqui dá... Vinte e oito centímetros! Nossa senhora! É pau grande demais! E aí, depois? Não, aquele balangou aquele trem... Eu falei... É... Tem que arriscar! Eu perdi! Uma hora dessa! Nossa! Eu falei... Eu cozinha fechadinha! Aguentar um pau desse? Não é coisa dessa! Põe a mão assim... Abrir a penha... Eu falei... Espera! O cara chegou por trás e... PÁ! Eu... PÁ! 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 Meu coca começou a sair sangue! PÁ! Pegar sangue debaixo! Nooosso! Falei para ele, para pai, para que tá doendo. Aí ele não parava, parece que ele gostou do curso. Então eu falei, caralho que é isso, pô. Falei, deixa meu cu que entra, filho. Falei, nem cu que aguenta não, filho. E aí ele... Falei. Falei.